Até ontem a gente tava bem, tava tudo de boa, tudo zen Daí, do nada ela soltou comigo Peraí, deixa eu me entender bem, cê não tava de papo com ninguém Qual é? Tu sabe que eu sou teu amigo Eu nunca dei motivo pra ela, eu sempre dei o melhor de ela Já parou pra pensar se ela tá insegura ou algo assim? Sei lá, eu só sei que eu não tô aguentando, só sei que eu amo Que eu amo Tá esperando quem vai lá, não perde tempo e conta tudo isso pra ela Só não demora porque eu já passei por isso e não dá brecha pra ela te esquecer Que você vai sofrer Tem razão, talvez eu não tenha falado tudo que eu sinto por ela Olho no olho, coração bate a real e sabe exatamente o que fazer Ela vai me entender Hoje tudo isso vai se acertar Eu tô a um te amo de distância de voltar Até ontem a gente tava bem, tava tudo de boa, tudo zen Tá aí, do nada ela surtou comigo Peraí, deixa eu me entender bem, cê não tava de papo com ninguém Qual é? Tu sabe que eu sou teu amigo Eu nunca dei motivo pra ela, eu sempre dei o melhor de mim Já parou pra pensar se ela tá insegura ou algo assim? Sei lá, eu só sei que eu não tô aguentando, só sei que eu amo Que eu amo Tá esperando quem vai lá, não perde tempo e conta tudo isso pra ela Só não demora porque eu já passei por isso e não dá brecha pra ela te esquecer Que você vai sofrer Tem razão, talvez eu não tenha falado tudo que eu sinto por ela E olho no olho, coração bate a real e sabe exatamente o que fazer Ela vai me entender Hoje tudo isso vai se acertar Eu tô a um te amo de distância de voltar Vou ligar pra ela agora, cara